Quanto vale a vida A lama que vazou da barragem Mariana, Minas Gerais Já percorreu mais de 600 quilômetros pelo leito do Rio Doce A água barrenta chegou ao mar do Espírito Santo Só marcas deixadas pela ausência de valor moral Só marcou o sofrimento no vale tudo infernal A vida que era doce hoje é um vale amar Me diga, quem é que vai carregar este fardo? Quem deve ser penalizado é dono da justiça E a crueldade criminosa sempre acaba em pizza Tudo maracutaia, acampada da mesma laia E mesmo que tudo caia, não para Seiva é lágrima, lama é sangue verde também chora Não sobrou vida nem no mangue nada resta fazer agora Hemorragia de lama sangrando a terra Exploração, degradação, destruição impera Amanhã é outro escândalo tudo esquecido E a população que paga o preço, castigo não merecido Vítimas do econômico parasitismo Lágrimas, só lágrimas descrevem isso Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Não vale tudo injusto, vale vida degradada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada No vale tudo injusto, vale vida degradada A natureza clama, sangra lama Agoniza a doçura do meu rio Que, sem poder evitar, deságua sua dor na imensidão do mar Ondas de desespero, de tsunami, de poluição Vidas interrompidas, ambição pelo cifrão Continuação, investigação muquirana Drummond já sabia, lançou lira e tabirana Capitalismo de compadre em terra de ninguém Esta análise histórica vai muito mais além População iludida, acreditando que é povo Nem ordem, nem progresso, melhor começar de novo Pobre menina, Mariana, varrida em cada esquina Vai matéria rica da lama, volta produto barato da China Sem traço nacional, sem padrão de qualidade É só mais lixo acumulado lá no campo e na cidade Quanto vale, vale menos ou vale mais? Os verdadeiros valores são mesmo ambientais E este vale de lágrimas que assassina os oceanos É pedra filosofal para mudança de planos Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Não vale tudo injusto, vale vida degradada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Quanto vale a vida? Vale, vale nada Não vale tudo injusto, vale vida degradada De escândalo em escândalo tornamos notório ao mundo Nossa incapacidade de auto-administração E então, quem são os vândalos? Quem é o verdadeiro dono desse território? Apenas uma pseudo-nação Meus sentimentos a todas as vítimas dessa fatalidade previsível Mas não avisada Desespero e mortalidade gerada pela torpe ganância Sutilmente tolerada Quem deveria dar o exemplo nenhuma importância quis dar Ao meio ambiente seu apelo Sua inocente fraqueza Com certeza Referente aos homens de pouca moral Mas com excessiva falta de escrúpulos